Pessoal, vamos falar sobre a reunião do Bolsonaro com os embaixadores para falar sobre segurança das eleições, hein? Vamos entender o que está acontecendo aqui, porque isso daqui é uma coisa meio preocupante. Essa notícia foi sugerida por Nathan Drake, Dona Fia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha o que aconteceu, né? Vamos lembrar esse caso desde o início, porque é importante botar este contexto. O Fachin, alguns meses atrás, fez uma reunião com embaixadores, reconvidou diretamente os embaixadores para fazer uma reunião sobre segurança nas eleições. Isso é uma coisa que é uma extrapolação do direito da área de atuação da justiça brasileira, né? Relações internacionais é uma área que cabe exclusivamente ao executivo, de acordo com a Constituição. E então o Fachin chamou esses embaixadores para explicar como que o sistema é seguro e como que Bolsonaro está tentando atingir o sistema e coisa e tal. Então eu acho muito importante botar isso em contexto, porque se você pegar essa reunião isolada, realmente ela fica meio sem sentido. Essa reunião serve para explicar justamente por que Bolsonaro chamou que diabo que é isso, porque afinal a eleição é um assunto interno brasileiro, não caberia chamar embaixador ou quem quer que seja lá de fora para explicar o que quer que seja. É um assunto interno. Mas quem começou essa história de colocar, questionar ou trazer esse grupo para a questão da segurança nas urnas foi justamente o TSE, foi justamente o ministro Fachin, alguns meses atrás. E daí Bolsonaro respondeu dessa forma. Também chamou os embaixadores. O Bolsonaro é o chefe de Estado. Ele tem por definição na Constituição a prerrogativa de fazer a política externa brasileira. E daí apresentou para os embaixadores as justificativas que ele dava para as possibilidades de falha na urna. Ele havia dito que ia mostrar tudo, que ia provar fraude e coisa e tal, mas eu já disse para vocês, provar fraude em eleição é muito difícil, é uma coisa muito complicada, porque você tem o dilema entre a integridade e a privacidade. Como você não pode ligar o voto à pessoa, você nunca tem como provar fraude em urna. Não existe isso de provar fraude em eleição. Há menos situações muito particulares, a chance de você provar alguma coisa é muito difícil. Enfim, o Bolsonaro, o que ele falou para os embaixadores no final das contas foi basicamente uma repetição daquela live que ele fez há um tempo atrás no Facebook, falando sobre o inquérito da Polícia Federal, sobre a invasão do TSE, aquela questão toda que os hackers ficaram oito meses dentro dos computadores do TSE, que não sei o que é lá, que está documentado, enfim. Ele botou essas preocupações dele na eleição. Como eu falei para vocês, eu acho, a minha visão dessa história toda é que Bolsonaro, quando ataca o TSE, na verdade, ele está querendo atacar o STF. Acontece que o TSE é a parte mais frágil do STF. O TSE é um pedaço do STF, a gente sabe, os ministros são os mesmos praticamente, enfim. Mas no final das contas, o que o Bolsonaro faz? Ele quer atacar o STF. Ele não consegue atacar o STF diretamente. Então o que ele faz? Ele ataca o TSE, porque o TSE tem essa questão da urna brasileira, que é uma urna que realmente já tem questionamento há muito tempo. Tem caso do Lula contestando a urna lá em 2002 também, na época da primeira eleição dele. Então, ou seja, da mesma forma, é algo que acontece já há algum tempo, esse tipo de questionamento da urna. Então, assim, eu, como especialista em segurança da informação, não creio que tenha problemas sérios ali. Pode haver uma fraude pontual em algum cadastro de usuário, alguma coisa? Pode haver, sempre tem esse tipo de coisa. Mas fraude estrutural, problema sério na segurança da urna, eu não acredito. Enfim, mas de qualquer forma, essa discussão existe na sociedade. A sociedade sempre questionou esse tipo de coisa, sempre teve um monte de candidato que julgava a urna insegura. Então, o que Bolsonaro fez foi usar isso para atingir o STF. O que eu vejo é isso. Porque Bolsonaro não é um idiota. Ele sabe que, na verdade, é um caminho sem saída esse. Ele não tem como chegar nessa suposta grau de lisura que ele fala na eleição. Porque ele está querendo que o STF cumpra todas as medidas apresentadas pelas Forças Armadas até 2 de outubro, que é a data do primeiro turno. Mas essas medidas, embora possam ajudar alguma coisa na segurança, não dá garantia também de nada, no final das contas. Então, o que está havendo aqui é uma queda de braço, realmente. A minha visão é essa. Bolsonaro quer atingir o STF, atinge o TSE para atingir o STF. Esse é o único motivo porque o TSE é mais fácil dele atingir. Agora, o problema todo dessa história é que, e eu não sei se a equipe que trabalha com Bolsonaro está se dando conta disso, é que esse tipo de questionamento é extremamente preocupante. Está numa eleição tão perto da eleição assim. Por quê? Porque aqui o camarote fala que Bolsonaro sinaliza a estratégia de derrotado. E eu não acredito nisso, mas a verdade é essa. Sempre que você vê crítica à urna, tipicamente é o candidato que perdeu que critica à urna. O candidato que ganhou não tem muito problema. Ganhou a eleição, né? Mas isso aqui, camarote é camarote. Ninguém se preocupa com isso daqui. Mas a questão toda é, você pode desincentivar as pessoas a irem votar. O seu eleitor, Bolsonaro, o cara que vai votar lá, já tem muita gente que fala aqui. Muita gente falando pra ele, ah não, já tá certo, o Lula vai ganhar mesmo, porque já mexeram nas urnazinhas lá. O Bolsonaro já falou que eles já mexeram na urna, já sabe que vai ganhar. Então por que eu vou votar? Por que eu vou votar se essa eleição não vai valer nada mesmo? Perder meu dia de domingo, perder minha fraiana, se já tá tudo maquinado lá no TSE? Essa estratégia é uma estratégia ruim. Inclusive, muita gente fala que foi por isso que os republicanos perderam o Senado lá nos Estados Unidos. Porque Trump colocou a eleição dele em cheque, disse que não acreditava no resultado da eleição. E aí, logo no dia, no início de janeiro, havia a eleição para os senadores da Geórgia. Vocês lembram disso? Os senadores da Geórgia teve uma eleição um pouco adiante. Na eleição original, no primeiro turno, que foi junto com a eleição americana como um todo, os republicanos ficaram na frente dos democratas na Geórgia. Mas aí, de acordo com a regra, lá haveria um segundo turno. E daí o segundo turno seria no dia 5 de janeiro. Só que nesse meio tempo, entre o primeiro e o segundo turno lá nos Estados Unidos, o que o Trump fez? Colocou em cheque a questão da validade das eleições. Tá tudo errado e coisa e tal. E o que aconteceu no dia 5 de janeiro? De fato, os republicanos perderam a eleição, os democratas ganharam. E foi isso que deu a Biden a super maioria. Ele passou a ter a maioria na Câmara, a maioria no Senado e o Biden como presidente americano. Ou seja, essa estratégia de você criticar a eleição, principalmente tão próximo da eleição, pode ser um tiro no pé. Você está convencendo, o próprio Bolsonaro está convencendo muitos bolsonaristas que não vale a pena ir votar, porque já está certo o resultado, a eleição é fraudada mesmo. Você acaba convencendo as pessoas disso e, no final das contas, acaba prejudicando a campanha. Porque, no final das contas, não tem isso. A eleição brasileira é perfeita, não tem nenhum defeito? Não, tem um monte de problema. Eu acho mesmo que deveriam implementar o voto impresso, como o pessoal falou, de imprimir e coisa e tal. Isso daria uma certeza ao eleitor sobre o funcionamento do sistema. Então, acho que deveria, sim, ter o voto impresso. Mas, por isso, não por segurança. Não aumenta a segurança o voto impresso. Essas medidas que a Força Amada está exigindo aqui também não vão fazer diferença no final na segurança da coisa. E Bolsonaro começar a tirar a credibilidade das eleições pode acabar prejudicando a ele mesmo nesse sentido. Se o pessoal começar a acreditar que não faz diferença votar, Então, para que vai votar? Para que vai perder o Domingão? Enfim, é uma situação complicada. Parece que o Fachin falou que é hora de dar basta esses ataques à justiça eleitoral e coisa e tal. E lançou um comunicado respondendo a todas as acusações do Bolsonaro lá, mostrando evidências e coisa e tal. E o fato é que Bolsonaro não trouxe nada de novo, né? Ele falou que está aí uma crítica final e coisa e tal, mas não trouxe nada de novo. E eu temo isso, tá? Porque a impressão que eu tenho é que, mais uma vez, tem algum grupo perto do Bolsonaro que está aconselhando ele a ir nesse caminho de criticar a eleição. E isso pode ser algo que acabe prejudicando ele. Bolsonaro não precisa disso. Ele está bem nas pesquisas. Ele vai ganhar essa eleição. Todo mundo sabe que a economia está indo bem. Essa ideia de tentar atingir o STF a essa altura, eu não sei se vale a pena. Não tem por que isso continuar nesse caminho, né? Vamos ver como é que a coisa caminha daqui pra frente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.